Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Hoje eu sei Eu te amei Num vento de um temporal Mas fui mais Muito além De um tempo de um vendaval Dos desejos De um beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas Dão o sinal Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Tinho Viver Pero Pero Do Para Do